Onde existe gentileza, existe bondade. E onde existe bondade, existe magia. A pessoa que voçala é uma tarada compulsiva, é completamente louca, tudo que envolve a Disney. Tanto que, se vocês perceberem, eu tenho algumas tatuagens e eu tento fazer as tatuagens relacionadas à Disney. E a minha principal tatuagem relacionada à Disney é essa frase aqui. Não sei se vai dar pra ver aí. Tenha coragem e seja gentil. Que eu tirei da frase do filme Cinderela, de 2015. E também já tem uma próxima tatuagem aí programada, já está até marcada por fazer, que é essa daqui. Que é a carruagem da Cinderela. Eu estou muito, muito ansiosa pra fazer, porque eu adoro fazer tudo que é relacionado à Disney. E acho que vocês perceberam que a Cinderela é o conto de fada que eu mais amo em toda a minha vida. Eu sou a Jéssica Theodoro e hoje eu falarei sobre 5 adaptações de Cinderela na história do cinema. Cinderela, de 1950, que até os dias de hoje é o que mais marcou a história do imaginário popular quando se trata de Cinderela. A dream is a wish your heart makes When you're fast to see In dreams you will lose your heartache Whatever you wish for, you keep Have faith Cinderela, de 1997, que se trata de uma telenovela vivida por uma atriz negra. E também o Wopie Gopper está no filme como a rainha má e o Whitney Houston como a fada madrinha. It's possible For a plain yellow pumpkin to become a father of a carriage It's possible For a plain country pumpkin and a prince to join a marriage And for a white mice so easily turn to horses Such powder all and fiddledy of courses Quite possible It's possible For the world is full of zanies and fools Para Sempre Cinderela, de 1998, com a nossa querida atriz, Drew Barrymore, esse filme eles retiram uns elementos muito fantásticos da história e ela é ambientada na França. Olá Olá O que está fazendo aqui? Estou Eu vim resgatá-la Resgatar? Uma plebeia? Na verdade vim para implorar seu perdão Eu lhe ofereci o mundo e no primeiro teste de honra traí sua confiança Por favor, Daniel Diga outra vez Eu sinto muito Não A parte em que você disse meu nome Daniel Talvez você seja gentil e me ajude a achar a dona deste sapato maravilhoso Onde foi que você achou isso? Ela é minha alma gêmea de algum modo Só me diga que eu não a perdi Pertence a uma camponesa que só fingiu ser uma dama da corte para salvar a vida de um homem, Alteza Eu sei E meu nome é Henry, se não se importa Me ajoelho diante de você, não como um príncipe Mas como um homem apaixonado Mas eu me sentiria como um rei Se você, Daniel de Barbarac Fosse minha esposa A nova cinderela de 2004 é uma versão moderna do clássico Onde Hilary Duffy faz Cinderela E a história de uma mocinha que encontra o seu príncipe Que é um jogador de futebol No baile de Dia das Bruxas E por fim, mas não menos importante A mais recente da Disney Que é Cinderela Feito em 2015 E contra uma história sem excessos E numa forma bem simples de retratar o filme Cinderela Você vai ser sua stepmother E você vai ter duas lindas irmãs Para que você tenha acompanhado Então eu vou saber, que você vai estar segura Você preferia comer quando o trabalho está feito, Ella? Sim, stepmother Você não pode chamar eu assim A madame vai ser Cinderwenho Dirty Ella Cinderela Eles estão todos olhando para você Believe me, eles estão todos olhando para você Where there is kindness There is goodness And where there is goodness There is magic I have to see her again Are you looking for this? Gente, esses foram alguns dos clássicos do cinema Sobre Cinderela É uma que eu amo demais Eu amo, amo, amo muito Cinderela E quis trazer para vocês Alguns dos filmes mais famosos Que tem aí no cinema Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê um like aqui embaixo Se inscreva no canal Curta lá no Facebook A página Garota Cinéfala Volte sempre aqui E obrigado por ter assistido o vídeo até o final Um beijo, gente Até a próxima semana Tchau Tchau Tchau